Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. Gabriel é o executivo principal e o verdadeiro administrador de Nebadon. A ausência de Mikael de Salvington de nenhum momento interfere na condução ordenada dos assuntos do universo. Durante a ausência de Mikael, como ocorreu recentemente na missão de reunião dos filhos mestres de Orvonton no paraíso, Gabriel passa a ser o regente do universo. Em tais ocasiões, Gabriel sempre procura o conselho de Immanuel de Salvington para todos os problemas maiores. O pai Melquisedeque é o primeiro assistente de Gabriel. Quando o brilhante estrela matutina está ausente de Salvington, as suas responsabilidades são assumidas por este que é o filho Melquisedeque original. As várias subadministrações do universo têm atribuídos a elas alguns domínios especiais de responsabilidade. Embora em geral o governo de um sistema procure o bem-estar dos seus planetas, ele mantém-se mais particularmente ocupado com o status físico dos seres vivos, com os problemas biológicos. Por sua vez, os governantes de uma constelação dedicam atenção especial às condições sociais e governamentais que prevalecem nos diferentes sistemas e planetas. O governo de uma constelação atua principalmente na unificação e estabilização. E mais acima ainda, os governantes do universo estão mais ocupados com o status espiritual dos reinos. Os embaixadores são destacados por decreto judicial e representam os universos junto a outros universos. Os cônsules são representantes das constelações umas para as outras e para a sede central do universo. São apontados por decreto do legislativo e funcionam apenas dentro dos confins do universo local. Por decreto executivo de um soberano de sistema, os observadores são incumbidos de representar tal sistema junto a outros sistemas e junto à capital da constelação e também funcionam apenas dentro dos confins do universo local. De Salvington, as transmissões são simultaneamente dirigidas para as sedes centrais das constelações, as sedes centrais dos sistemas e para os planetas individualmente. Todas as ordens mais elevadas de seres celestes são capazes de utilizar esse serviço para a comunicação com os seus companheiros espalhados por todo o universo. A teledifusão do universo estende-se a todos os mundos habitados independentemente do seu status espiritual. A intercomunicação planetária é negada apenas aos mundos sob quarentena espiritual. As teledifusões das constelações são periodicamente enviadas da sede central da constelação pelo dirigente dos pais da constelação. A cronologia é reconhecida, computada e retificada por um grupo especial de seres em Salvington. O dia padrão de Nebadon é igual a 18 dias e 6 horas do tempo de Urântia, mais 2 minutos e meio. O ano de Nebadon consiste em um segmento do tempo da rotação do universo em relação ao circuito de Uversa e é igual a 100 dias do tempo padrão do universo, cerca de 5 anos do tempo de Urântia. A hora de Nebadon, teledifundida de Salvington, é padrão para todas as constelações e sistemas neste universo local. Cada constelação conduz os seus próprios assuntos segundo a hora de Nebadon. Mas os sistemas mantêm a sua própria cronologia como o fazem individualmente os planetas. O dia em Satânia, como é reconhecido em Jeruzém, é um pouco menor, 1 hora, 4 minutos e 15 segundos, do que 3 dias do tempo de Urântia. Esses tempos geralmente são conhecidos como o tempo de Salvington ou o tempo do universo, e o tempo de Satânia ou o tempo do sistema. O tempo padrão é o tempo do universo. O tempo padrão é o tempo do universo. O tempo padrão é o tempo do universo. O tempo padrão é o tempo padrão.